Primeira estrela no céu do Cruzeiro. A Lúcia seguiu firme no ataque, lá de fora da área, Catatau, mostrou que o tempo ia ficar feio pro Cruzeiro. Saiu o Catatau, pegou na... Bonito! Cruzeiro, zero, portuguesa, dois. Ainda no primeiro tempo, chegou a vez do artilheiro da Copa, Toninho, colocar também a estrelinha dele na rede do Cruzeiro. Tá aí, ó, na segunda, três a zero, Lúcia. Olha isso, segundo tempo, o Cruzeiro bem que tentou reagir, olha só. Aí o lance do gol de Hamilton, se flape, portuguesa, três a um. Mas o tempo ia ficando cada vez mais feio no céu do Cruzeiro, e brilhavam as estrelas da Lúcia. Aí está o gol de Vank. Bom, esse aí, meu irmãozinho, até eu faria. Vank, o Mãe da Fera, quatro a um. O Cruzeiro tenta mostrar que ainda tem valor. Será, hein? Hamilton acredita e desconta. Tá aí, portuguesa, quatro a dois. É, faltava mais um pra completar as cinco estrelas do Cruzeiro. E a Lúcia não deixou por menos, não. Quita, oportunista, fechou o placar. Portuguesa, cinco, Cruzeiro, dois. Final. Tchau.